Estamos de volta, meus amigos, pra mais um vídeo aqui no canal. O repeteco do dia da comunidade do Squirtle está se aproximando e você não está vendo nem ouvindo errado, não. Por causa dos problemas que muitos treinadores enfrentaram no dia da comunidade clássico do Squirtle, eles não conseguiam logar quem tinha conta PTC, a Niantic vai fazer um evento de compensação com o dia da comunidade do Squirtle novamente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar dicas sensacionais e adicionais. Se você está pensando que o vídeo é igualzinho que eu já fiz, tira seu cavalinho da chuva porque não é. Pega pipoca, pega água, pega o que você quiser aí, senta pra assistir com calma porque tem tudo nesse vídeo o mais completo possível pra deixar você muito bem informado e com dicas sensacionais. E como você já deve ter percebido aí, pessoal, o dia da comunidade do Squirtle é agora no dia 23 de julho, famoso Domingão da Massa, de 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Vamos começar com as dicas sensacionais e adicionais que eu separei aqui pra você, tá? A gente vai ter missões de Pokestop que darão como recompensa a Squirtle de óculos, que é esse Squirtle aqui, tá? Um detalhe, o 100% de CP dessas Squirtles de óculos nos Pokestops é 405. Então se você pegar um bem próximo disso, é quase 100%, 405 é o CP do 100%, tá? No final do vídeo eu já vou deixar uma tabelinha pra você verificar todos os 100% aí também, tá? E como muita gente, pessoal, teve problemas de logar com a conta PTC, que é a Pokémon Trainer Club, eu recomendo que você vincule a sua conta a mais de um método de login aí, tá? Seja Google ou Facebook. Vamos transicionar a tela que eu vou te ensinar como que você pode fazer isso aí. Com o seu jogo aberto, você vai clicar na Pokébola lá embaixo no menu, vai clicar no canto superior direito em Settings ou Configurações em Português, né? E vai clicar em Conta aqui, que é Account no meu que tá em inglês. A partir desse momento, a gente tem a opção de login pelo Google e pelo Facebook. Se você loga por conta PTC, não vai ter vinculação nenhuma aqui. No caso, eu tenho apenas o Google, eu até tenho que colocar o Facebook aqui também pra logar, porque quando um não estiver funcionando, a gente coloca o outro e tá tudo certo, tá? Então, se der problema nenhum, você pode logar no outro e evita de você perder os eventos, tá? Vamos voltar pras dicas lá que eu tô passando pra você. Seguindo nas dicas aqui, você pode aproveitar o dia da comunidade pra upar as amizades com o Lucky Egg ativado, pra ganhar o dobro de XP. Ou seja, se você ativar o Lucky Egg com amizade nível 3 aí, quando você for upar com o seu amigo pra amizade nível 3, ao invés de ganhar 50 mil de XP, você vai ganhar 100 mil. E amizade nível 4, ao invés de você ganhar 100 mil, você vai ganhar 200 mil de XP. Então, aproveite esses diazinhos que você tem antes do dia da comunidade pra olhar as suas amizades, upar quem tem que upar e deixar faltando um dia com um presente legal aí pra você só abrir com o Lucky Egg ativado. Caso você queira saber como que você faz pra melhorar e otimizar a abertura e envio de presentes, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card pra você assistir. Mas calma aí que daqui a pouco você assiste e termina esse aqui primeiro, tá? Vamos seguir com as dicas aqui, pessoal. Não faça nenhuma missão de Pokestops antes de começar o evento. Porque a partir do momento que você pega a missão, coleta a missão do Pokestop e termina ela e clica pra coletar, infelizmente aquele Pokestop não vai ter nenhuma missão de Squirt ou mais, tá? Então é muito importante que você guarde os Pokestops aí sem girar, pelo menos, até o dia da comunidade começar pra você pegar missões que darão como recompensa o Squirt ou de óculos e quem sabe você consiga um Shine aí, um brilhante dele, tá? Lembrando que o Shine no dia da comunidade é 1 a cada 24 do Selvagem e nessas missões aqui é 1 a cada 10, a média mais ou menos, tá? Junte o máximo de Pokébolas que você conseguir aí, jogue os itens e desnecessários fora aí como alguns revives, frutas como frambo, banana, jogue isso tudo fora. Se tiver muito TM carregado e TM ágil também, não precisa mais do que 30 por enquanto na bolsa pra você juntar e conseguir farmar mais Pokébolas pro dia da comunidade e limpe a sua bolsa de itens e de Pokémon também. Caso você não tenha espaço na bolsa, faça isso agora porque no dia da comunidade é muito chato você ficar parando pra limpar as suas bags aí, tá? Utilize a captura rápida, o famoso Fast Cat. Eu já fiz um vídeo ensinando aqui no canal. Eu não vivo sem Fast Cat, agiliza muito as capturas. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card também pra você assistir, tá? Coloque os ovos pra chocar no início do evento. Como a gente vai ter um quarto na distância para chocar ovos, que é um bônus desse evento, já já eu vou te mostrar os bônus com mais calma, tá? Assim que começar o evento, coloque os ovos pra chocar e fique monitorando esses ovos. Quando tiver quase chocando os ovos, ative o Star Piece pra você ganhar muito Stardust, porque quando você choca o ovo dá bastante Stardust aí, tá? Faça troca até as 18 horas e 30 minutos e depois evolua todas as Squirtles boas para Blastoise pra você ganhar o ataque de legado Hidrocanhão aí, tá? Você tem até as 19 horas pra pegar o ataque evoluindo a Squirtle. Não dá pra pegar o ataque do Blastoise com TM normal, caso você já tenha o Blastoise na bolsa. É só evoluindo a Squirtle até a forma final, ou então a Tortle até o Blastoise, beleza? E só pra completar essa dica aqui, pessoal, quem jogou o Dia da Comunidade do Squirtle e fez bastante trocas, tem algumas Squirtles boas guardadas aí, não conseguiu evoluir até o horário final, que era até as 19 horas, aproveite esse evento pra evoluí-las agora. Você não vai precisar esperar até dezembro pro Super Dia da Comunidade pra pegar o ataque de legado do Blastoise. Outras dicas legais aqui é pra você treinar o arremesso. Excelente, né, Squirtle? Não é tão difícil assim, é bem fácil, eu diria. E eu também já fiz um vídeo ensinando como que faz pra melhorar os seus arremessos e aprimorar a sua pontaria. Eu vou deixar aqui em cima no card pra você assistir também. Utilize Mega Evolução pra você aproveitar mais doces ao capturar Squirtle, mais chance de doces GG ao capturar Squirtle se você for level 31 ou mais, e um pouquinho mais de XP também, caso você tenha Mega Evolução no nível 2 de Mega Companheiro ou Superior, tá? Então utilize alguma Mega Evolução do tipo aquático pra combinar com a tipagem da Squirtle e você ganhar todos esses bônus, tá? Mega Blastoise, Mega Gyarados, Mega Slobro ou Mega Swampert. Agora a gente vai ter uma dica adicional, porque se você tá ligado aqui no canal e tá acompanhando o conteúdo, você sabe que um dia antes, no sábado, a gente vai ter o dia de chocar Riolo. Exatamente, é o dia de ovos do Riolo, tá? Então se você tem ovos do Riolo sobrando na sua bolsa que você conseguiu coletar no sábado, aproveite pra chocar esses ovos agora, porque a quilometragem vai estar reduzida. Então você pode tentar pegar o seu Riolo Shine no domingo também, caso você tenha guardado os ovos aí. Se você não viu esse vídeo do Riolo, eu vou deixar aqui em cima no card também pra você assistir. Eu tenho esse vídeo falando todas as dicas e de como aproveitar melhor esse evento, tá? Agora a gente vai dar uma rápida olhada aqui nos bônus desse evento. A gente tem a pesquisa também de 1,90, que eu tenho todas as etapas aqui pra mostrar pra vocês, já que já aconteceu o dia da comunidade anteriormente. Então eu fiz aqui pra vocês também, tá? A gente vai ter um quarto na distância para chocar ovos. Squirtles com óculos de sol vão aparecer em missões do Pokéstop, como eu já disse pra vocês. Pode vir brilhante também, tá? E o incenso e o Luri ativados durante o evento de 2 da tarde até 5 horas nesse espaço de tempo. Vai durar aí 3 horas. Não vale para o incenso da decepção diária, como eu costumo falar, que é aquele incenso azul, tá? Beleza? A gente vai ter a pesquisa de 1,90 reais, que é totalmente opcional. Você não precisa comprar essa pesquisa pra jogar o evento e nem aumenta a sua chance de shine, não. Já já eu vou dar uma olhada na pesquisa com você, tá? O golpe de legado do Blastoise é o Hidrocanhão. Ele tem 80 pontos base de ataque para batalhas de PVP, que é batalha de treinador, e 90 pontos base de ataque para ginásios e raids, tá? Esse ataque é muito bom. Já já a gente vai dar uma olhada no Blastoise também. Evolua a War Turtle para Blastoise até as 19 horas pra ganhar esse ataque Hidrocanhão, tá? Então é só evoluindo que você pega esse ataque. Eu já expliquei, por isso que eu tô passando mais rapidinho. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição a página oficial do post da Niantic do Dia da Comunidade. Vai que tem alguma comunidade próxima de você oficial que vai fazer esse evento aí também, beleza? A gente também tem a pesquisa de R$1,90 que eu tenho todas as etapas aqui pra mostrar pra você e você vai pesar na sua balança aí se você vai comprar ou não essa pesquisa, tá? A gente vai ter 15 pokebolas por fazer 5 boas jogadas, um encontro com o Squirtle por pegar 15 Squirtle o CP dele 100% é 405 igualzinho do Squirtle de óculos, tá? E também pode vir brilhante, é claro, na pesquisa. Fortalecer seus pokémons 10 vezes vão te dar 20 doces de Squirtle. Assim que você completar a etapa 1 você vai ganhar um incenso, 3 mil de Stardust e um encontro com Squirtle aí que também pode vir Shine, é claro, né? Na etapa 2, pessoal, a gente tem transferir 10 pokémons vai te dar 10 abacaxi pegar 15 Squirtle vai te dar um encontro com o Hortoto, tá? Ele é 637 o CP do 100% dele e se você evoluir 3 Squirtle você vai ganhar 30 doces de Squirtle. Assim que completar a etapa 2 você vai ganhar 4.500 XP com uma incubadora normal e um encontro com a Squirtle. Na etapa 3, pessoal, a gente tem que fazer 3 ótimas bolas curvas vai te dar 15 Great Ball pegar 15 Squirtle vai te dar um encontro com um Squirtle evoluir o Hortoto vai te dar 50 doces de Squirtle. Concluindo essa etapa você vai ganhar 4.500 de Stardust um Radar Rocket e um encontro com o Hortoto que não pode brilhar, tá? O máximo de CP dele 100% é o 637. E na última etapa é só coletar as recompensas não tem que fazer nenhuma pesquisa aí não, tá? Coletando a primeira recompensa você vai ganhar 15 Ultra Ball a segunda você vai ganhar um encontro com um Squirtle e a terceira você vai ganhar 2 abacaxis prateados ao completar essa etapa a gente vai ganhar 5.500 XP 3 doces raros e um encontro com Blastoise que o máximo de CP dele o 100% é 1057 que pode vir brilhante e agora uma explicação rápida do porquê, tá? Todo Pokémon que tem Mega Evolução liberada já no jogo se você encontrar a última forma dele ele pode vir brilhante por exemplo Charizard Selvagem pode vir brilhante Swampet Selvagem pode vir brilhante Gyra do Selvagem pode vir brilhante e assim sucessivamente por exemplo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo não temos o Mega Lucario liberado no jogo então ele não pode vir brilhante se ele spawnar Selvagem ou se você fizer uma raid dele se tiver em algum evento, né? Agora os melhores golpes para você aproveitar o máximo do Blastoise porque ele é muito bom é bruto demais, tá? Na Grande e na Ultraliga ele é bom com Pistolinha d'Água e Drocanhão que é o Golpe de Legado, né? e Raio Congelante e para bater em raids pessoal ele é um dos melhores atacantes do tipo água do jogo com a Mega Evolução ativada é lógico, né? Mega Blastoise é super recomendado com Pistolinha d'Água e Hidrocanhão para você bater nas raids aí é um dos melhores do tipo aquático agora eu quero saber de você aí meu querido e minha querida você que jogou o primeiro dia da Comunidade do Squirt vai jogar o segundo ou você não jogou o primeiro e vai aproveitar para jogar agora o segundo a Compensação deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião eu vou ficando por aqui vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais e até mais Obrigado.